A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, foi internada em um hospital aqui de São Paulo após passar mal, enquanto cumpria uma agenda oficial da pasta. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério, na quinta-feira, a Guajajara sentiu um mal-estar e foi liberada após receber atendimento emergencial. Só que, no entanto, ela fez alguns exames ontem em Brasília e, por precaução, os médicos preferiram que ela ficasse em observação em uma unidade de saúde aqui da capital paulista. Ainda de acordo com a nota oficial, a ministra está bem e deve passar por uma bateria de exames preventivos antes de ser liberada para retornar às atividades. Por conta dessa situação, os compromissos que a ministra tinha agendado para este final de semana foram todos cancelados. Mais atualizações sobre o estado de saúde dela, você acompanha ao longo da nossa programação. Estaremos de olho.